Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar pra vocês a importância das guildas em Guild Wars 2. E muita gente acha que essas guildas não tem um papel importante no jogo, mas essa é uma das paradas mais complicadas e que divide muitas opiniões. Então eu vou informar pra vocês o porquê que eu acho que as guildas são importantes e vou explicar pra vocês a importância de estar ativamente participando dos eventos de guilda e contribuindo pro crescimento da guilda que você participa. Como Guild Wars 2 é um jogo imenso, a gente pode encontrar por aí guildas dedicadas a todos os tipos de conteúdo, seja ele PVP, PV, WWW, Raids, Fractals, etc. Nesse caso, uma guilda serve pra você se comunicar com os membros pelo chat e formar grupos pra esses conteúdos. Bem como conversar casualmente quando você precisar de alguma ajuda, tiver alguma dúvida, etc. Por exemplo, pra esse vídeo eu vou citar a guilda aqui do canal, que é a Brazilian Folk. A ideia ao criar a guilda foi inicialmente juntar os jogadores que falam a nossa língua pra ajudar, conversar e criar uma comunidade BR amigável e informativa. Por isso se você fizer parte da minha guilda, eu estou te encorajando altamente a parar pra conversar com o pessoal da guilda, afinal, jogar e conhecer pessoas novas e conversar sobre o jogo é uma das paradas mais interessantes e importantes que você vai fazer nesse jogo. Depois você descobre o que as outras pessoas acham sobre o jogo, e um dos problemas que sempre assombrou esse jogo foi a falta de diálogo. O povo acaba não conversando com os jogadores e acaba desistindo de jogar o jogo, o que é bastante triste, né? Já que eu posso ser suspeito de falar que Guild Wars 2 é uma MMO com história bem complexa, jogabilidade fluida e exploração muito bem feita, que são pontos muito positivos na minha humilde opinião e que não deveriam trazer pessoas pra logo depois desistirem de jogar o jogo. Então, seja lá qual for a guilda que você estiver participando, a minha sugestão é tentar conhecer ao menos um pouco dos membros da guilda, quem mais conversa, quem mais joga, quem é mais ansioso, quem é mais curioso, porque em Tira é a gente que dita o gameplay e a sua progressão de conta é pessoal e você dita o seu ritmo, mas a diversão completa está na interação que guildas e novos amigos podem trazer pro jogo. Sendo assim, eu vou explicar as funções da guilda. A maioria das guildas tem um hall de guilda. Pra acessá-lo, faça igual eu mostro na tela aqui agora. Utilize o atalho do painel de guilda, né? No caso, ele padrão é o G. Marque a guilda que deseja visitar. Selecione Guild Hall e você será transportado para o hall daquela guilda. Ao entrar no Guild Hall, você verá o primeiro NPC que é o mais importante desse lugar. O Guild Treasurer. Virando aqui, a gente vai ver o Guild Treasurer. Esse NPC coleta as doações dos jogadores para ajudar no crescimento contínuo da guilda. Então, por exemplo, no momento aqui, esses são os itens que a minha guilda está precisando. Então, eu vou citar um exemplo bem forte aqui. A minha guilda no momento está precisando de Ley Line Fused Tool. Potions of PvP Rewards. E... Cadê o outro aqui? E Major Rune of Holding, né? Por exemplo. Veja que o NPC informa que a gente precisa de 40 Ley Line Fused Tools, né? O que a guilda... Se... Por exemplo, se eu fosse comprar esses 40 Ley Line Fused Tools para doar para a guilda. Eu gastaria mais de 100 Gold, já que um desses daqui custa mais de 2 Gold. Uns 2 Gold e meio. No entanto... Se cada um dos jogadores da guilda doar pelo menos um desse item, né? Você doa... Quando você tem um item para doar no inventário... Ele vai aparecer aqui. Ele tem que estar no seu inventário. Você conversa com esse NPC e ele vai aparecer aqui. Você dá 2 cliques, ele vem para cá e confirma a doação. E ele vai ser adicionado aqui. Então, se eu fosse comprar isso aqui... Se eu fosse comprar os 40 para doar para a guilda, eu gastaria mais de 100 Gold. Se cada um dos membros da guilda doar pelo menos um desse item... A gente consegue completar os objetivos bem mais rápido. E crescer a guilda muito mais rápido também. O mesmo acontece se a guilda tiver 500 membros e cada um doar 1 Gold por semana para a guilda. O crescimento da guilda acelera e não pesa no bolso de ninguém. Já que a média que os jogadores fazem por dia é entre 10 Gold e 100 Gold. Dependendo do jogador e do tipo de farming que ele está fazendo. Você faz aqui... Se você fizer, por exemplo, todas as missões diárias, você já ganha 2 Gold. Então, se você fizer todas as missões diárias por semana, já são 14 Gold que você recebe. Se você doar 1 Gold para a sua guilda por semana, você já vai estar ajudando bastante no crescimento da guilda. E você vai ter um retorno, porque vai ter mais NPCs para você utilizar na guilda. Vai ter mais bônus para você utilizar na guilda e o Guild Hall vai ficar mais bonito para você visitar. Então, se você for da nossa guilda, então, considera doar alguns materiais que você não vai precisar para nos ajudar a crescer. Porque a guilda só consegue crescer se a comunidade ajudar. Você não é obrigado a doar nada. Eu vou deixar claro aqui que você não é obrigado a doar nada. Mas a gente tem incentivos para membros que já doaram. Como o rank que muda de membro para o contribuinte, se você doar frequentemente. E se você doar muito e frequentemente também, de contribuinte vai mudar para honorário. Quer dizer, você doa para caramba e frequentemente também. Isso ajuda tanto os líderes a saberem quem ajuda bastante no crescimento da guilda. E ajuda os outros usuários a saberem também quem é que está doando, quem é que está ajudando para caramba. E quem é geralmente confiável para tratar do jogo. Porque a galera que doa, geralmente a galera que joga mais. O contribuinte pode ativar também. É um dos fatores que a gente tem aqui. Se você for contribuinte, você pode ativar as missões de guilda a qualquer hora. Enquanto um honorário também pode decorar a arena de PVP. E começar eventos mundiais. No momento, como a nossa guilda é bem pequena. A gente não tem nenhuma arena. Nem pode fazer tantos eventos assim por causa da quantidade de membros. Mas à medida que a guilda consiga crescer. Vai chegar uma hora que isso vai ser possível. E o pessoal vai tomar proveito disso. Então, você não vai precisar poder ativar eventos. Você não vai precisar para ativar eventos pedir ao líder da guilda, que sou eu. Ou algum oficial que os oficiais geralmente ficam online só no final de semana. Bom. Caminhando aqui para frente, no Guild Hall. Você vai ter esses quatro NPCs aqui. Bom. Com esse NPC do Guild Bank aqui. Você pode depositar os materiais. Que o Treasure não está pedindo. Informar os líderes da guilda, né. Ou até mesmo depositar gold. Aqui. Você pode até depositar o gold ali. Né. Fazendo daquele jeito ali. E informar os líderes da guilda. Algum líder da guilda. Algum oficial da guilda que você doou. Para poder estar ajudando futuramente aí, entendeu. Aqui geralmente ficam decorações e itens que o Treasurer não está pedindo. Para posteriormente a gente utilizar. E doar para o Treasurer ali. O que a gente recomenda é o seguinte. Se você for doar algum material para a guilda. Tenta ao máximo doar os materiais que o Treasurer está pedindo. Porque esses materiais aqui, por exemplo. Se eu doar um material aqui. Eu posso simplesmente pegar ele de volta. Então. Para garantir que você doe um material. E ninguém esteja pegando um material e usando por conta própria. Né. Esse NPC aqui é um NPC bom para isso. Então. Aquele NPC ali pega todos os materiais que a guilda precisa. E não tem como tirar. Não tem como ninguém da guilda tirar os materiais que já foram doados para aquele NPC lá. Então. Todos os materiais que eles estão pedindo lá. São doados direto. Que são doados para ele. São doados diretamente para a guilda. Não tem como ninguém tirar. Então. A gente aqui também tem um NPC normal. Que vai te vender. Os itens aqui. Que são salvage kit. Vende uma bag de 4 slots. Vende os harvest materials. Os harvest tools aqui. Inclusive. Se você tiver em um mapa. Por exemplo. Divinity's Reach. Ou Queensdale. E acabar os seus materiais aqui. Você pode simplesmente. Vim aqui. Entrar no Guild Hall. Vim conversar com esse NPC aqui. Comprar o que você está precisando. Chegar aqui. E colocar. Leave Guild Hall. Que você vai para o mesmo local. Com exceção. São instâncias de história. E algumas instâncias tipo Fractals. Que isso não funciona. Mas se você tiver no mundo aberto. Você pode fazer isso tranquilamente. Que você volta para o mesmo lugar depois. O terceiro NPC aqui. É um NPC de decoração. Então ele. Se você fizer Raid. Fizer algum outro conteúdo. Tipo Fractals. Você pode vir aqui. Comprar e doar para a guilda. Os materiais que ele pega aqui. Esse quarto NPC aqui. Ele é muito importante. Por quê? Ele vende alguns itens aqui. Flagpole. Ele vende uns minis. Ele vende umas peças de equipamento. Vende Blueprint para WWW. Vende Banner. Banner é uma parada muito rara. Vende uns. Uns inscriptions e insígnias. Ele vende Ascended Trinket. Ele vende Back Item com Skin Especial. E vende Armas. Todas essas armas são armas de guilda. Todas essas skins são especiais. Ele utiliza Gold. E utiliza também uma moeda especial da guilda. Que é chamada Guild Commendation. Você só ganha essa moeda fazendo missões de guilda. Por isso que é bastante importante participar das missões de guilda. Que a gente faz todos os sábados. A partir das 14 horas. Então. A gente não consegue fazer muita missão de guilda. Mas a gente consegue fazer pelo menos algumas. Então. É um incentivo aí para você fazer missão de guilda. Além de você ganhar uns silvers. Uns cópias. E uns itens. Você ainda ganha. Esse item aqui. Que é. Atrelado a sua conta. E você consegue utilizar para comprar algumas skins. De equipamento. De arma. E possivelmente até Ascended. Né. Que é um dos melhores status do jogo. Junto com Legendary. Que é lendário. Bom. Pulando aqui para a taberna. A gente tem um NPC. Que é o Bartender. Que eu vou mostrar para vocês agora. Esse NPC é muito útil. Porque ele vem de uma poção gratuita. Que pode ser trocada a qualquer hora. E ela dura 24 horas. Esse bônus pode ser acessado por todos os jogadores. Que tem na sua conta. Destravado Heart of Thorns. Que é a primeira. A primeira expansão do jogo. Então se você tiver o Heart of Thorns. Você pode vir aqui. Conversar com esse NPC. E. Simplesmente. Pegar aqui. A sua poção de Gathering. Que vai durar 24 horas. Te dá 20% de chance. De pegar mais materiais. Né. O outro NPC aqui. Ele é o dono da taberna. Ele vai informar os upgrades aqui. E essa daqui é a tela de upgrades. Né. Se você tiver os materiais necessários. E a quantidade certa de Aetherium. Que eu vou explicar depois o que que é. Você consegue comprar o upgrade. Por isso que é bastante importante doar. O que você. O que você não vai precisar muito. Para a guilda. Caso. O NPC. Esteja pedindo. Esse outro NPC aqui. É um NPC de PVP. Ele que constrói a arena. Ele que cuida da arena. Como a gente não tem muita gente que faz PVP. A gente não consegue destravar esse NPC. Justamente por causa. Dessa poção de recompensa de PVP. Que é uma poção que você ganha toda vez que você. Toda vez que você faz PVP diariamente. Você faz as missões diárias de PVP. Você ganha essa poção aqui. Como a maioria dos membros só faz PV e não faz PVP. Ninguém doa. A gente teve um pessoal aqui que doou 8. Mas a gente precisa de 50. No total a gente precisa de 100 para doar. Para destravar o básico. Então assim. É uma parada que geralmente vai demorar bastante. Porque a galera não é focada em PVP. Do lado aqui a gente tem o workshop. Que serve para treinar o jogador na última crafting profession. Que foi adicionada no jogo. Que é o scribe. Ou o escrivão. Que é basicamente ele constrói decorações para o guild hall. E aqui na frente a gente tem alguns nodes. Que eles resetam diariamente. Então você pode vir aqui no reset. Todo dia no reset. E coletar os materiais aqui. Que são de graça também. Então é... Eu recomendo altamente vocês virem aqui no guild hall. Todos os dias para resetar o material. Que você ganha até um XP também. Na hora que você está fazendo isso aqui. Você ganha um XP fazendo tudo no jogo. Então, continuando aqui. Eu vou mostrar o mercado. Esse workshop aqui. Ele é o dono do workshop aqui. Ele que vai destravar todas as... Todas as coisas que tem a ver com o scribe. E vai destravar o resto dos nodes aqui. Contanto que tem a gente doando as coisas. E aqui eu vou mostrar o mercado. É um local onde é que a gente pode comprar decorações básicas para a guilda. Esse vendedor aqui. Ele vende algumas decorações básicas. E a gente tem os itens aleatórios com essa NPC aqui. Que resetam todo dia. Então você pode usar uma daquela moeda de guilda. Para comprar um desses itens aleatórios aqui. A maioria deles são ruins. Mas geralmente você acha algumas pérolas no meio ali. Esse daqui é o NPC que faz os upgrades. Então a gente pode vir aqui e ver o que a gente tem destravado. E o que a gente pode fazer. Inclusive a gente tem aqui o weapon smith e o armor. Que vem de armas e armaduras. Mas a gente não tem destravado ainda. Justamente por faltar materiais. E faltar os materiais necessários para destravar. Aqui a gente tem o salão de guerra. Mas isso aqui não vai selar essas coisas para a gente. Porque é uma guilda focada em PvE. Isso aqui é mais focado para a WWW. Estrava táticas. E bônus que a sua guilda tem se você pegar uma torre ou um castelo. Por exemplo, igual o Stone Mist. Se você pegar e você já tiver todos os upgrades destravados. Você tem tipo Magic Find. Quando você está perto do castelo. Você tem Power, Precision. Você tem assim tudo elevado. É um bônus que dá para o personagem que está perto. Bom, olhando aqui no mapa. A gente pode ver a região da arena de PvP aqui. E a gente pode destravar caso a gente tenha os materiais necessários. E a experiência de guilda necessária para fazer isso. Aqui em cima fica o NPC da mineração. Esse NPC é o mais importante para o crescimento da guilda. Junto com esse Treasure. O Treasure vai coletar os materiais dos jogadores. E esse NPC aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses materiais. E ele vai fazer um upgrade na mina. O que a gente precisa de materiais e a gente precisa de um recurso da mina. Então a gente precisa, por exemplo, do Aetherium aqui que eu falei que eu ia mostrar. Quanto mais Aetherium a gente tiver, isso aqui vem da mina. Então tem alguns upgrades que precisam de muito mais do que 3 mil de Aetherium. E a gente só pode cavar 3 mil de Aetherium no momento. Então assim, chega um momento que a gente chegou a 3 mil e parou. Então a gente tem que conversar com o NPC, comprar o upgrade para poder pegar mais Aetherium. Vou mostrar o exemplo aqui de uma outra guilda que eu participo. A quantidade deles é 25 mil. Então a quantidade da minha guilda, por exemplo, é 3 mil. Então comprando os upgrades com a quantidade de favor necessária e a quantidade de materiais necessários ajuda bastante o crescimento da guilda. Por último, a gente vai falar aqui das coisas no menu da guilda. Então quando você aperta G para abrir o menu da guilda, essa é a primeira aba que você tem. Essa primeira aba te informa de maneira geral as guildas que você participa aqui. Os atributos que a guilda tem, que ela tem um guild hall, ela tem música, ela tem uma velocidade de movimento aumentada aqui. Aqui são as mensagens que eu aconselho a galera a olhar. As mensagens, por exemplo, o guild hall precisa de poções de pvp, leyline e fizz de tudo. Silver Waste e Shove eu tenho até que trocar porque a gente precisa mais a de run of holding agora. A gente tem as mensagens com o discord da guilda, o comunicado, a gente tem os membros aqui. Esse index aqui não serve para muita coisa. E o roster aqui são todos os membros da guilda que estão online ou não. A quantidade de tempo que eles estão online. A última profissão que eles logaram. O level da última profissão que eles logaram. E aqui as crafting professions, a profissão de forja que eles têm. Primária e secundária. Que é a quantidade de achievements, a quantidade de conquistas que eles têm. Na terceira aba aqui, é uma das abas mais importantes, que é a aba de missão de guilda. Isso aqui que eu falei que se você for contribuinte, você pode ver com outras 3, 4 pessoas da guilda, começar uma dessas missões aqui e fazer a missão. Então, aqui, com o baú fechado, ela vai te mostrar que você pode receber a recompensa dessa guilda. Para essa missão nessa semana. Todas as missões resetam semanalmente. Então, aqui o baú está fechado, significa que eu posso receber a recompensa a próxima vez. Você só recebe uma vez. Então, se você fizer uma vez, você não precisa fazer mais. Mas aí, se você... Vamos supor que isso aqui, Guild Race. Guild Race é o seguinte, você é transformado num animal. Seja ele qual tipo de animal. Você tem que atravessar um local sem morrer. Então, você tem que atravessar um local sem morrer 15 vezes. Então, se você levar 15 membros da guilda para fazer a missão, você consegue fazer uma vez. Se você levar 10 membros, você tem que fazer uma vez e meia cada membro, mais ou menos. Se você levar 5 membros, cada membro tem que fazer pelo menos 3 vezes para completar a missão. Então, a primeira vez que você faz, você recebe a recompensa. Mas a sua guilda só recebe a recompensa dela, que é esse brasão aqui, se for completada a missão. Então, se você participar na missão, você recebe. Mas, a guilda só recebe se a missão for completada. Todas, isso aqui que está vendo aqui, são 300 de favor. Então, ele mostra aqui que, por exemplo, essa guilda aqui não fez a missão essa semana. Então, isso aqui não está amarelo. Se ela tivesse feito a missão essa semana, isso aqui poderia... Tinha que estar amarelo. E ela já tinha... A nossa guilda já tinha recebido o 300 de favor aqui. Esse favor tinha vindo para cá. E somado, ficado 2.625. Isso aqui, a gente gasta também para cada upgrade. Então, a gente tem que estar constantemente fazendo missão de guilda. Então, basicamente isso. Você pode repetir uma missão de guilda caso algum membro não tenha feito. E aquele membro vai receber a recompensa. Porém, a guilda, se a guilda já tiver feito a missão, ela não vai receber mais a recompensa. Só o membro. Essa quarta aba aqui, são times de pvp. Então, a gente tem um cargo aberto aí para líder de pvp. Caso tenha uma galera que queira fazer pvp da guilda. Então, assim, dá uma olhada no discord aí se você for membro da guilda. Porque a gente tem uma vaga aberta para quem quer administrar o time de pvp. Ou os times de pvp da guilda. Caso vocês queiram fazer pvp. Pela guilda. A quinta aba é storage. Aqui fica todos os banners. Aqui a gente fica também as guild traps. Itens que vai usar em WVW. War chest, improvement. Decorações, né? Que a gente pode utilizar na guilda. Para deixar a guilda mais bonita. E os itens que a gente pode colocar na arena de pvp. A sexta aba aqui é o histórico da guilda. Tem um histórico aqui, né? Faz uma auditoria legal. E aqui a gente informa. Por exemplo, ó. Há cinco dias atrás eu depositei alguns itens. Então, aqui estão os itens que eu depositei. Então, ele informa tudo. Quem está na guilda. Quem saiu da guilda. Quem doou. Então, isso aqui tudo é controlado por aqui. A última guilda. A última aba do guild panel aqui. São os ranks que a gente tem na guilda. Por exemplo, a gente tem o rank de líder. Que sou eu. Rank de oficial. Que a gente tem alguns oficiais aqui. Rank de membro. Que é provavelmente a maioria de vocês aí. Que estão assistindo e fazem parte da guilda. Estão nesse rank. A gente tem o rank de novo membro. Que significa pra... Isso aqui. Uma semana a gente muda de novo membro pra membro, né? Isso aqui é só pra eu saber quem entrou recentemente. O contribuinte tá aqui, né? Que é aquilo que eu falei. Que o contribuinte pode começar uma missão de guilda. Honorário tá aqui também. Que é a galera que doa muito. Doa pra caramba. Então, isso aqui é... A gente criou um rank justamente pra galera que doa pra caramba. Pra honrar o pessoal mesmo que doa pra caramba. E a gente tem a de líder de pvp. Que é... E aqui são as permissões que cada um desses ranks aqui podem fazer. Então, basicamente, o Guildhall é isso. O Guildhall é um local que você pode vir pra conversar com os membros. Se você não tiver fazendo nada no jogo, eu aconselho. Chama o pessoal pro Guildhall. Conversa aqui. Fica conversando no Guildhall. Dentro do Guildhall. Assim, é uma parada que é interessante pra caramba. E é legal. E é legal. Porque você acaba vendo a construção do Guildhall. Caso os membros... Conforme os membros vão doando materiais. E ajudando a crescer a sua guilda. Não tô falando só a minha guilda, no caso. Mas a guilda... Qualquer outra guilda que você participe também. Então... Bom, eu acho que isso conclui um pouco de como funcionam as guildas. No começo lá eu falei um pouco do porquê que a interação é importante. Eu mostrei pra vocês o porquê que conversar com membros é essencial. Conversar com a galera da guilda. Porque você forma novas amizades. E a galera acaba te reconhecendo na hora que você tá conversando também. Chamando você pra fazer conteúdo, né? Formando times de PvP. Formando times de... WVW. Formando times de Raid, etc. E chamando vocês pro conteúdo, né? Além de você passar informação útil pra pessoa. E a pessoa passar informação útil pra vocês. Inclusive, se vocês forem da guilda e quiserem... Conversar entre si. A gente tem várias salas do Discord também que estão disponíveis aí pra vocês utilizarem. O link do Discord tá na guilda aqui. No painel da guilda. É só você chegar lá. Colocar o link no navegador. Baixar o Discord se você não tiver o Discord. E começar a conversar com o seu novo amigo no jogo ali. Espero que isso ajude. Lembre-se também que a guilda em que você participa só consegue crescer. Caso jogadores como você ajudem doando materiais e comparecendo a missões de guilda. E é claro que você também sai ganhando por poder utilizar a taberna, caso você tenha expansão. E podendo utilizar os NPCs pra comprar skins e afins. Bem como o farm de materiais que a gente tem aqui nos nodes, né? Todos os dias. Enquanto não é obrigatória a sua contribuição pra guilda. Ela acaba sendo bastante apreciada. Então ajude a guilda que você participa, caso você puder ajudar. Outra coisa antes de ir. Eu tô pensando em fazer uma expedição pra pegar o novo Guild Hall no dia 14 de outubro. Se a galera que vê esse vídeo estiver na guilda ou participar das transmissões, frequentemente, né? A gente precisa da cooperação de vocês pra poder pegar o novo Guild Hall pra Folk, que é a minha guilda. Então, lembrando que pra participar da missão pra capturar o novo Guild Hall, o jogador precisa ter ambas as... As expansões. O Heart of Thorns e o Path of Fire. Caso a gente não consiga ao menos 10 jogadores pra fazer essa missão, a gente vai ter que desistir e tentar numa outra data. Mas assim, se você quiser participar ou se você estiver na live e quiser participar, é só me falar, logar no jogo, que eu vou te mandar um... Eu vou te mandar um Squad Fight pra gente ir lá fazer essa missão. Então, caso você também não tenha nenhuma das expansões do jogo, ou tiver faltando algumas expansões do jogo, considere utilizar o meu link de afiliado que tá na descrição do vídeo. O link vai te levar direto pro site da ArenaNet e comprando por esse link você acaba me ajudando a pagar as contas e continuar trazendo vídeos como esse pro canal, né? Esses vídeos que são bastante informativos. E do mais, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Valeu e fui!